Obrigado Pai, pela tua presença no nosso lugar, nesse meio, Pai, no nosso meio, e nós queremos exaltar o teu santo nome, Pai, continue falando conosco, é um prazer estar ministrando a palavra do Senhor, tire tudo aquilo que é do ser humano, que somente o seu Espírito este falando a sua igreja, Pai, no seu nome Jesus que eu oro e agradeço, amém. Pode-se assentar, essa turma aqui está mais, tem mais do que aqui, né, ela está mais fresca aqui, né, verdade, glória a Deus, está tudo bem? Estava com saudade, né, uma semana sem culto, parece que, né. Faz mais do que um mês, né, ou não? Glória a Deus, pode estar sem tradutor hoje, né. Se, abra sua Bíblia em João 6, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do 1. Todos os textos eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, tá, que tem umas palavras-chave que vai ser ministrada hoje, está na Almeida Revista e Corrigida, tá. Evangelho de João, capítulo 6, vai falar sobre a multiplicação dos pães, amém? Vocês perceberam que essa é a terceira vez que eu estou pregando sobre a multiplicação dos pães? Eu tinha perguntado, perguntei para Deus, por que pela segunda vez? Preste atenção, Sérgio. Quantas vezes está escrita essa multiplicação dos pães na Bíblia? Quatro vezes. Nos quatro evangelhos, fala da multiplicação dos pães. Mateus, Marcos, Lucas e João, vai estar falando sobre a multiplicação dos pães. Então, se está escrito na Bíblia, uma vez, preste atenção. Duas vezes, opa, vamos dobrar a nossa atenção. Três vezes, fique atento que Deus quer falar com você. Quatro vezes, preste muita atenção naquilo que Deus quer falar conosco hoje. Amém? O único milagre de Jesus que é falado nos quatro evangelhos. Amém? Eu vou falar de João e misturar com Marcos sobre esse milagre. Tudo bem? Então, João 1,6 diz assim, Depois dessas coisas... 6,1 Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. E uma grande multidão seguia, porque via os sinais que... Operava sobre o enfermo. A palavra operava no grego, que ele continua operando. A palavra operava no grego, está no sentido de que ele continua operando milagres. Então, se você está precisando do milagre, é para você hoje. Ele continua operando milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Não cessou o milagre de Jesus. Continua. Então, se você está com uma dorzinha, você está precisando de algum milagre, em alguma área, tome posse hoje. Amém? 3 E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. É a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. 4 E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, vinha a ter com ele, disse a Felipe. Disse para quem? Felipe. Onde compraremos pães para lhe dar de comer? Uma pergunta. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha com ele, disse a Felipe. Onde compraremos pães para lhes darem a comer? 6 Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Entenda algo, Jesus sempre sabe o que fazer. Muitas vezes, ele faz um teste conosco para ver onde está a nossa fé. E pode ter certeza. Muitas vezes, a nossa fé não está nele. 99,9% da nossa fé não está nele. Por isso que ele faz pergunta para nós. Tudo bem? 7 Respondeu-lhe Felipe, não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um um pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas, isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar, pois havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se e pôs os homens em número de quase 5 mil. 11 Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quando queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pôs, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram ao que havia comido. Amém? Vamos entender aqui. Este milagre fala nos quatro evangelhos. Somente no evangelho de João ele vai falar sobre a Páscoa. Lembrando que ontem nós estudamos o Apocalipse, quem escreveu o Apocalipse foi João. Este mesmo João, ele fala muito sobre o Cordeiro. É o único evangelista, é o único dos evangelhos que vai falar sobre o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começa com João o Batista, em João 1, 29, que diz esse, quando ele viu Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando se fala em Cordeiro, pode ter certeza que a maioria das vezes foi João que escreveu. Porque o único Cordeiro que foi sacrificado naquela Páscoa, que o sangue foi vertido nas batentes da porta, já estava falando sobre Jesus Cristo. O Cordeiro que foi assado no fogo consumidor de Deus e nós o comemos dele para nós sermos salvos. Amém? Então, quando se fala em Cordeiro, lembre que é João que está falando sobre o Cordeiro. E nós sabemos, devido ao Apocalipse de onde que o Ed falou, o simbolismo do Cordeiro. Amém? O primeiro ponto é a resposta de Felipe para Jesus. O primeiro ponto, a resposta de Felipe para Jesus. Tudo bem? João 6, 5 diz assim. João 6, 5 diz assim. Então, Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão, que vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para esses comeres? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que havia o que fazer. Felipe respondeu, 200 dinheiros, quer dizer, 200 denários de pão, não lhe bastarão, para cada um deles tome um pouco. Então, pode ter certeza, todas as vezes, quem já for orar e muitas vezes você não tem aquela fé. Acontece só comigo. Por quê? Muitas vezes Deus faz uma pergunta para mim. É normalmente o que acontece. Aquela coisa que você vai orar para um enfermo, que você só vê osso, você coloca a mão assim na costa do enfermo, você sente o osso, parecendo aquelas, né? Sabe aquelas... aquelas ripas, assim, de cama? Igual. Você não sente mais nada, só sente aquela ripa. Aí Deus começa a falar assim, começa a declarar vida, começa a declarar cura em cima disso. Muitas vezes, eu falo, como vai declarar a vida em cima de um negócio morto? Como nós vamos declarar que a carne cresça num lugar que só tem osso? Então, muitas vezes, Deus faz pergunta para nós, para ver a nossa fé. Para testar a nossa fé, para ver se realmente nós cremos nele, ou nós cremos naquilo que nós, seres humanos, vimos e sentimos. Normalmente, nós fazemos a oração pensando em nós, não pensando em Jesus, não pensando em Deus. Vou citar um exemplo claro que acontece conosco. Chega uma pessoa que está com câncer terminal. O que nós vamos orar para Deus, curar. E tem alguns que falam até, vamos fazer uma oração forte aqui, para que Ele seja curado. aí tem uma pessoa com dor de cabeça. Está com uma dor de cabeça, você fala, vamos orar por Ele. Por quê? Nós baseamos naquilo que nós ouvimos e sentimos, então nós baseamos, então vamos ter que orar forte, mas não pensamos que quem cura é Jesus Cristo. Então, esse mesmo Jesus cura o enfermo de câncer, como o cura também, aquele que tem um enxaqueco, uma dorzinha fraca de cabeça. Então, vamos entender, não é nós, não é a nossa situação que determina a cura, quem faz a cura, quem opera a cura, é Jesus Cristo. Então, Ele fez essa pergunta para Felipe, para quê? Para testar Felipe. E o que Felipe falou para Jesus? No 7. Felipe respondeu, 200 dinheiro, 200 denários de pão, não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Quem fez a pergunta? Ele respondeu baseado em Jesus ou baseado nele? Nele. E normalmente nós fazemos, nós respondemos baseado no nosso pensamento, naquilo que está passando dentro de nós. Felipe respondeu pensando nele, e não pensando na grandeza de Jesus. Então, 200 denários, 200 denários, queridos, é 200 dias de um trabalhador comum. Hoje, no dia de hoje, são 2 milhões de ienes, de pães, não dariam um pedaço sequer para cada um deles. Por quê? Ele estava pensando na matemática dele. Estava pensando naquilo que ele achava. Então, preste atenção, todas as vezes que nós formos orarmos, que nós orarmos por um enfermo, por uma necessidade, nós precisamos de algo. lembre-se, Jesus, Ele é o criador de todas as coisas. Não é no nosso poder, é no poder dEle. Nós temos que depender totalmente dEle. E muitas vezes Ele faz pergunta para ver onde nós estamos colocando a nossa fé. Então, você que está passando com uma dificuldade, você que está precisando de um milagre, dependa de Jesus, não dependa de você. Amém? E vamos entender, Felipe era de onde? De Bethsaida. Por quê? Eles estavam em Bethsaida. Por isso que Jesus fez a pergunta para Felipe, que era de lá da cidade. Os milagres começam a acontecer dentro da nossa casa, em primeiro lugar. dentro da nossa casa, que o milagre começa a acontecer. Se não acontece primeiro em casa, tem alguma coisa errada e não vai acontecer lá fora. Então, os milagres começam a acontecer dentro da nossa casa. Por quê? Não depende de nós, depende de Jesus. Tudo bem? O teste sempre vai acontecer dentro da nossa casa primeiro. Primeiro vai chegar os enfermos dentro de casa, se nós declararmos a cura para os enfermos dentro de casa, eles serão curados e nós vamos falar lá fora para os enfermos lá fora. Agora, se eu não declarar a cura dentro de casa, não tem como declarar a cura lá fora. Amém? Então, Felipe era de Bethsaida, o milagre que estava acontecendo lá. Por isso que Jesus perguntou para Felipe. Então, muitas vezes, nós ouvimos nossos filhos chorando, clamando por algo e muitas vezes, nós não somos o profeta de Deus naquela hora. Então, você tem que declarar a cura para os seus familiares em primeiro lugar. Amém? É que está escrito que Felipe era de Bethsaida, está em João 1,44. Evangelho de João 1,44. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Bethsaida. Vamos entender aqui. Quando nós falamos, nós clamamos por Jesus, nós temos que entender que todo o poder, toda a divindade, tudo aquilo que é de maior, de mais, está em Jesus Cristo. Amém? Tudo aquilo que está, quem criou os céus e a terra? Jesus. Quem colocou as estrelas da constelação? Quem? Não foi nós, foi? Então, quando nós falamos com ele, nós temos que pensar na grandeza dele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Eu e você, nós fomos criados por ele, que é um senhor do milagre. Amém? O fato de nós nascermos aqui na terra é um milagre. O fato de nós termos um encontro com Jesus é mais milagre. E o fato de nós sermos moldados por Jesus é mais milagre ainda. Amém? Vamos entender aqui, nós somos seres humanos, como nós entregamos a nossa vida para Jesus, então, tem jeito de nós mudarmos a nossa mente, tem jeito de nós mudarmos e quebrar as nossas fortalezas da nossa cabeça. Já os animais, eles não têm o Espírito, não têm como eles confessar Jesus como Senhor e Salvador, então, eles não têm como mudar a mente deles. Então, esse livro, nós estamos fazendo a batalha da mente, então, na realidade, é uma oportunidade para nós demonstrarmos que nós estamos sendo moldados por Jesus Cristo. por isso que eu digo, esse livro que nós estamos fazendo, esse estudo que nós estamos fazendo, nós temos que colocar dentro, nós precisamos de mudar, mas a partir do momento que nós falamos, não, é minha esposa que precisa, meus filhos que precisam, eu estou me excluindo dele e o que acontece, eu não quero ser moldado. Mas, como nós tivemos um encontro com Jesus, dentro de nós tem o Espírito Santo, então, ele vai falando aquilo que nós temos que mudar. Amém? Então, vamos entender é na grandeza de Jesus Cristo. Todos os milagres acontecem através dele. Nesse nome tem poder. Não é um poder, é todo o poder. Tudo bem? O segundo ponto, então, vamos entender aqui, é o segundo ponto. O Deus que nos ama não se importa com o tamanho do problema. era isso que Jesus estava ensinando para Felipe e para nós. Qual o grande problema? Fome, o pessoal está com fome. Então, dois milhão de ienes não ia dar para eles comerem. O que Jesus falou, não importa o problema que você está passando. Eu vou abençoar você. para aqueles que estão com uma dorzinha no pé, não importa o tamanho da dor do seu pé, lembre da grandeza de Jesus Cristo. Você que está passando por uma dificuldade financeira, lembre-se. Não é a grandeza da dificuldade financeira, mas é a grandeza de Deus. Isso que nós temos que entender. Recorrer a Deus, não baseado em nós, baseado nele. Tudo bem? Com Deus, um pouco se torna muito. Como que é? Cinco pãezinhos e dois peixinhos sustentou quantas pessoas? Cinco mil homens fora mulheres e crianças. Quanto? Cinco pãezinhos e dois peixinhos sustentou quinze a vinte mil pessoas. O pouco com Jesus se torna muito. Amém? E pode ter certeza, Deus sempre vai pedir o quê? O que nós temos? Por isso que ele perguntou, o que vocês têm aí? Cinco pãezinhos e dois peixinhos. O que você acha que é tão pouco que Deus está pedindo? Vamos entender aqui. Quando Moisés foi chamado naquela saia sardente, vamos entender aqui. Moisés antes dele, antes ele era o quê? Estava no palácio de Faraó, porque foi a filha de Faraó que pegou ele lá no rio, naquele cesto de Vime, e criou ele no palácio. Tudo bem? Saiu, deixou toda aquela mordomia, deixou o palácio, deixou de ser príncipe, deixou tudo. E no que ele deixou tudo, Deus chamou ele. O que Moisés tinha naquele momento, sabe o que ele tinha? Um cajado, uma vara. A única coisa que Moisés tinha era uma vara. E Deus chamou ele justamente nessa hora. Muitas vezes Deus nos chama, nós falamos, poxa, agora que eu não tenho nada para oferecer para Deus, agora que eu tenho tão pouco, Deus está me pedindo isso, vamos entender aqui. Deus vai estar pedindo sempre aquilo pouquinho para nós, para ele poder operar maravilhas. através desse cajado de Moisés, o que aconteceu? Em primeiro lugar, o mar se abriu. Foi com o quê? Cajado de Moisés, com essa vara de Moisés, o mar se abriu. O rio se tornou em sangue, a água do rio se tornou em sangue com o toque dessa vara. A rocha deu água para todo aquele povo tomar com o toque do cajado, da vara. A única coisa que ele tinha naquele momento para oferecer para Deus era a vara. Antes ele estava no palácio, ele não podia oferecer as carruagens de faraó. Então, muitas vezes nós reclamamos para Deus, nós temos tão pouco, por que o senhor pede? Tão pouquinho assim. Não era melhor quando tinha as carruagens, estava no bem bom, o senhor podia me chamar naquela época. Não. Ele vai chamar justamente no pouco para mostrar a grandeza dele para nós. Tudo bem? Em Êxodo 4,12 diz assim, e o senhor disse, o que é isso na sua mão? Quando Deus perguntou para Moisés, ele disse, uma vara. Então, com essa vara, Êxodo 4,12. E o senhor disse, o que é isso na sua mão? Ele disse, uma vara. A partir do momento que ele deu essa vara, Deus começou a operar maravilhas. Vamos entender aqui. Talvez o pouco de tempo que você tenha, você não entregou para Deus ainda, por isso que os milagres não aconteceram. Talvez, esse pouco que você tem, você está achando que é muito pouco para Deus, mas ele quer operar uma maravilha através desse muito pouco. Quando nós entregamos, vamos entender, a vara era de Moisés. Mas quando ele entregou para Deus, o milagre começou a acontecer. Por quê? a partir do momento que você entrega algo para Deus, pertence a Deus. Os milagres começam a acontecer em cima daquilo. Há um segredo aqui, papais e mamães. Quando nós temos que o filho é nosso, as coisas não acontecem. Mas quando nós temos que nós somos apenas mordomo e os filhos pertencem ao Senhor, os milagres começam a acontecer. está entendendo? Aqui no Japão, o que falta para nós é tempo, amém? Quando o tempo é nosso, não acontece nada, mas quando nós entregamos nosso tempo para Deus, as coisas começam a acontecer. Então, esse pouco que você tem, entregue para Deus. entregue para Deus. Ó Senhor, tem tão pouco, mas tão pouco tempo, tem uma hora só com o Senhor por dia. Entregue ele para Deus. Através desse pouco, Deus vai multiplicando, vai acontecendo as maravilhas, vai acontecendo os milagres através desse pouco. Quando nós temos muitos queridos, é que nós falamos que nós merecemos e nós não colocamos Deus na história. Pouco dinheiro, você acredita que normalmente quando Deus pede para nós ajudarmos, é quando nós temos um pouquinho. Sabe quando você tem só uma notinha na carteira e você vai em uma reunião e Deus fala, vai, abençoa essa pessoa aí. É assim. Não é quando você está com a carteira cheia daquilo que está sobrando. Não. Deus vai sempre pedir aquilo que é pouquinho para você ver que aquilo vai aumentando, aquilo vai abençoar muitas vidas. através de uma vara libertou o povo do Egito, através de uma vara deu água de beber para o povo, a partir dessa vara ele tocou com essa vara no rio Nilo e se tornou em sangue. Houve as maravilhas porque Moisés entregou a vara para Deus. Então, hoje, nós temos a oportunidade de entregar aquilo que é tão pouco, nós achamos que é tão pouco. Aquela evangelista Catarina Cummo, né? Diz que ela era muito feinha, muito, não casou, ela é meia feinha e tal. E no finalzinho já ela falou assim, Senhor, aquilo que eu tenho é do Senhor. Devolveu para ele. Essa senhora foi usada tremendamente para Deus a partir do momento que ela entregou totalmente a vida dela para Deus. que o mundo achava tão pouco. Ninguém se atrevia a casar com ela. E ela foi usada poderosamente por Deus. Foi uma das maiores evangelistas naquela época dela. Por quê? O tão pouco que ela tinha. Eu não tenho beleza. O que eu tenho eu estou entregando para o Senhor. Aí Deus falou, eu quero você assim, vem cá, vou usar você. Então, é isso que nós temos que entender. O tão pouco nosso que talvez não damos tanto valor. É isso que Deus quer. Você pensou no tão pouco que vocês têm? Começa a entregar para Deus. E êxodo 4,20? Mesmo êxodo 4,20? Antes nós lemos êxodo 4,2. Agora 4,20. Tomou, pois, Mosé, sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tomou a terra do Egito. E Mosé tomou a vara de Deus na sua mão. Vamos entender o que é? a vara era dele antes, no 2. E no 20, o que aconteceu? Já pertencia a Deus. O milagre aconteceu por quê? Porque ele entregou para Deus, já não pertencia a ele. Muitas vezes nós damos a nossa hora, mas de repente nós tiramos de Deus. E nada acontece. Ah, mas o pastor falou, leu êxodo 4,2, 4,20. Por quê? Muitas vezes nós damos e nós tomamos. Nós damos e nós tomamos. O que aconteceu com Moisés? Deu, é do Senhor. Agora já pertence a Deus. Aí começou a acontecer os milagres. E pode ter certeza, Deus quer usar nós em algo que nós não queremos fazer. Algo que é difícil para nós. Pode ter certeza disso. Por quê? Para mostrar a grandeza dele. Pode ter certeza absoluta. Tudo que Deus quer é aquilo que você tem a maior dificuldade. Chama você para pregar quando você tem dificuldade, né? É uma pessoa tímida, é uma pessoa gaga, é uma pessoa que tem dificuldade de falar em público. Deus vai chamar você para isso. Pode ter certeza disso. Por quê? Para mostrar a grandeza dele. Tudo bem? Vamos entender aqui. A viúva. Quando aquela viúva chegou para Eliseu. O que ela tinha? Quando os credores foram atrás dessa viúva. Que ela tinha uma botija de água. Um tantinho de óleo, né? O que você tem? Ela falou, não tem nada em casa, só tenho uma botija de óleo. que os credores foram atrás dela. Aí, a partir do momento que ela entregou aquilo para Deus, as coisas começaram a multiplicar. Vocês estão entendendo? O que Deus está querendo falar conosco hoje, entregue aquele pouco que você tem para Deus. Dá para ele aquilo. Mas não toma dele de volta, não, toma não, dá para ele. Que ele vai fazer maravilha com aquilo que você tem. Amém? Segundo ponto, a resposta de André é, desprezamos o pouco que tem. O que ele falou? Tem um rapaz aqui com cinco peixinhos, cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Não é isso que ele falou? O que? Nós desprezamos o que nós temos? O que nós temos? Vamos entender aqui, Felipe já falou que tinha pouco. Aqui ele falou, mas o que é isso? Tão pouco que nós temos. Mas o que é isso para tanta gente que tem aí? Quantas pessoas tem aí? O que é cinco pãezinhos e dois peixinhos? Tudo bem? E João 6, 9, né? Aqui está um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Vamos entender aqui. O problema de Felipe era a grandeza da necessidade e o problema de André era a pequenez da provisão. Como é pequena a provisão? Sabe quando você peca o dinheiro, mas o que é isso, né? Será que vai passar um mês? Qual a primeira coisa que nós pensamos? Isso é no passado, né? Eu não vou entregar o dízimo, não. Nem ofertar na igreja. Aí o que aconteceu? Tiramos Deus da jogada. Não entregamos aquilo que é de Deus para Ele e automaticamente não colocamos o resto para Deus. Amém? Não é isso? Nós já passamos dessa fase, né? Ou não? Já passamos dessa fase, né? Quando nós recebemos tão pouco, não vai dar mesmo. Então eu vou dar um pulo com Deus aqui. Ele sabe da minha situação. Então você está falando que você não está confiando nele. Amém? Então Felipe olhou para as pessoas e André olhou para aqueles que eles tinham. Amém? O problema de Felipe era a grandeza da necessidade e o problema de André é o quê? A pequenez da provisão. Nenhum deles olharam para Jesus. Perceberam? Nenhum deles olharam para Jesus. estava do lado deles, nada mais nada menos do que o alfa ou ômega, rei dos reis e senhor dos senhores do lado dele. Aquele que criou os céus e a terra e o mar estava do lado deles. Eles não pensaram, não olharam, Padre Jesus. Todas as vezes que nós... Eu estou falando de enfermo porque esse é o meu chamado. Todas as vezes nós vamos olhar para o enfermo, nós não olhamos... normalmente não olhamos a necessidade do enfermo, a dificuldade, a saúde do enfermo e nós não olhamos a grandeza de Jesus que está pedindo para que nós declaramos a cura. Essa é a grande dificuldade nossa. Vamos entender, nós temos que olhar para Jesus. Porque Ele que pode suprir as nossas necessidades. Tudo bem? Se você está com dificuldade financeira, começa a olhar para Jesus. Não olha para aquelas contas vermelhas que estão... Aqui no Japão, não sei, porque no Brasil é vermelho, quando está negativo é vermelho. Está bom? Então, ah, pastor, você não sabe o tamanho da minha dívida. Não. Essa senhora que devia para os credores que o marido dela faleceu, ela foi, até o profeta. Porque os credores queriam tomar o filho dela. Não foi? E que ela foi? Recorreu a quem? Ao profeta, que era o homem de Deus. Representante de Deus era quem? O profeta. Ela podia muito bem entregar os filhos e falar, ah, morreu o assunto aqui. Mas não. Ela foi recorrer ao profeta. Em 2 Reis 4, 2... 2 Reis 4, 2... 2 Reis 4, 2 diz assim, Eliseu lhes disse, que hei de eu fazer? Declare-me, que é que tens em sua casa. Ela disse, só serva, não tem nada em casa. Não parece nós? Só serva, não tem nada em casa. Vírgula. Se não, uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pegue a ti vasos emprestados, vamos entender, se é vaso emprestado, quer dizer, ela não tinha nada, nem vasilha. Vazia ela tinha na casa dela. Tá? Então vai lá, pega vasinho emprestado, todo mundo tem aqui. Aqui está pué, esse potinho de racuim, aqui nós temos muito, amém? Mas ela nem isso ela tinha, ela só tinha uma botijinha de azeite. Tudo bem? Emprestada, né, três. Então vai, pede para ti, emprestado, todo, emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então pega bastante emprestado aí, tá? Então disse ele, vai, fecha a porta, sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Cinco. Partiu, pois, pois dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela o enchia. Sucedeu o quê? Cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém, ele disse, não há vaso nenhum. Então o azeite parou. Encheu todos. E quando ela falou, passa mais vaso aqui, passa mais vasilha aqui para mim encher, os filhos dela falaram, acabou. Sete. Então veio ela a saber ao homem de Deus. Ainda bem que ela voltou ao homem de Deus, porque muitos pegam um milagre, ó, vai embora, pensa que não vai acabar nunca, né? Mas ela voltou para o homem de Deus, né, no sete, e disse, ele, disse a ele, vai, vende azeite e pague a sua dívida. Ela está livre dos credores, tá? E tu e teus filhos, vivem do resto. Deus deu aquilo que ela estava necessitando e deu para ela viver do resto. Com Deus, é assim. Essa mulher não tinha nada. Depois que ela criou na palavra de Eliseu, como é que ficou? Ela ficou com tudo. Ela pagou os credores. Você imagina ela chegando para pagar os credores, como que ela chegou, né? Vocês querem meus filhos como... Você quer meu filho como escravo? Não, agora vim pagar vocês. Toma. Quanto que é? Duzentos? Vou dar trezentos para vocês. O resto vai ficar para mim. Por quê? Ela criou na provisão de Deus. Ela recorreu ao homem de Deus. Muitas vezes nós vemos a grandeza dos nossos problemas e não recorremos a Deus. Não recorremos a Jesus. Aí nós estamos dentro da igreja, passando necessidade e Jesus louco para nos abençoar. E Jesus com as mãos abertas, com os braços abertos, falando, toma, é seu. E nós não olhamos para Jesus. Não é assim? Ou acontece só comigo? Então, quando nós confiamos em Jesus, a provisão é maior que a necessidade. Você está entendendo? Quando nós confiamos em Jesus, a provisão é maior que a necessidade. por isso que ela ficou, ela viveu com seus filhos, com aquele resto que sobrou. Então, vamos entender. Aqui no 610, João 610, mandar assentar os homens, porque havia muita relva naquele lugar. Assentaram, pôs os homens em número de quase 5 mil. Vamos entender aqui. Na igreja, se nós não tiver a ordem na igreja, principalmente na hora da comida, tá? Se não tiver a fila, nós fazemos a fila aqui. Se não tiver a fila aqui, o que vai acontecer? Quem chegar lá na frente vai ficar perto da mesa. Então, ele vai ficar perto da mesa, então vai ficar comendo. E quem está longe da mesa, vai passar fome. O que Jesus falou, lá em Marcos? 50, 50, 100, 100. Fazendo fila. Por quê? Vamos entender. Existe milagre na casa de Deus, mas, primeiro, tem que ter decência. Tem que ter ordem e decência na casa de Deus para operar os milagres. Quando nós pensamos que só existe milagre e glória a Deus, porque eu ganhei e o meu irmão... Não precisa? Nós não estamos tendo o coração de misericórdia ou os olhos misericordiosos como Jesus teve. Amém? Por isso que a ensino 10 é deixa eles assentarem. Faça aí, né, grupo de 50, 50, fala aí, Marcos, de 100 e 100. Por quê? Aqueles que não comeram, eles vão lá, vão distribuir para eles, os discípulos vão distribuir para eles que estão esperando e vai ter para todos. se eles tivessem em pé tudo bagunçado, o que acontecia? Algum ia comer 3, 4 vezes e o pessoal lá de trás? Nenhuma. E o milagre seria um fracasso. Vamos entender. Ordem e decência para o milagre acontecer. Porque quando nós temos ordem e decência, nós sabemos que é de Deus. Bagunçado é o lado adversário. Lá que tem confusão, lá tem muita briga, por quê? Não existe ordem nem decência. Tudo bem? Terceiro e último ponto que eu quero falar para nós. João 6, 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados e, igualmente, também os peixes, quando eles, quanto eles, queriam. O que Jesus fez? Havendo dado graças. Vamos entender aqui, Jesus. Jesus pegou o quê? Os cinco pãezinhos e dois peixinhos. Felipe e André já falaram que era pouco, não ia dar, a multidão era muito grande. Jesus. Ele pegou os cinco pãezinhos e os dois peixinhos ergueu os olhos para os céus e disse, graças te dou, Pai, por tão pouco. Você imagine. Cinco pãezinhos e dois peixinhos. Jesus, o autor da vida, dando graças ao Pai, não quer ensinar alguma coisa para nós? Antes, os discípulos falaram que era pouco, a multidão era demais. Dois peixinhos, cinco pãezinhos e dois peixinhos, não ia dar nem o cheiro. Agora, chega Jesus, quebrou o protocolo, pega os pãezinhos e os peixinhos e agradece a Deus. Vamos entender um princípio aqui. Agradecer a Deus por aquilo que você tem. Eu ouço muito a pessoa reclamar com a dor do dedão. A dor da gota é horrível, não é, Manderley? Então, nós falamos muito da dor do dedão, do pé, da junta do pé. Não lembrando o quê? Nós temos outro corpo totalmente saudável. Nós temos um corpo 98% saudável, 2% que está doendo. nós começamos a murmurar. Nós não agradecemos a Deus. Para aquele 98% que nós temos de bom. Amém? Muitas vezes nós temos dor de cabeça, mas nós começamos a reclamar da dor de cabeça, murmuramos, 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 e o que acontece? Não damos graça a Deus para o resto do corpo que está perfeito. Acontece só comigo, não é? Por quê? Nós somos, nós temos essas tendências. O que Jesus está nos ensinando aqui? Dar graça por aquilo que você tem. É pouco, talvez seja pouco, mas em cima dessa graça que vai acontecer o milagre. Muitas vezes nós oramos e não cremos na cura, por quê? Nós não agradecemos pela cura depois. Não é não? Foi orar para o enfermo, falou então, tchau, Deus te abençoe e tal, mas nem agradeceu a Deus pela cura, então quer dizer, nós não cremos naquela cura. Nós nos damos graça a Deus por aquilo. Como é importante nós sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos deu. Isso é muito importante. Isso que Jesus está falando para nós. Muitas vezes nós estamos em um serviço calorento, 40 graus debaixo do sol aí, todo queimado, todo preto, muitas vezes nós agradecemos pela saúde que nós temos. Por isso nós estamos nesse serviço. Ai, que calor, ai meu Deus, parece que é o inferno. É, você não sabe como é o inferno. É ou não é? Já ouvi isso de irmãos. Nós agradecemos aquilo que nós temos, nós temos saúde, por isso nós estamos lá. Deus nos deu aquele emprego e nós nos damos graça por aquilo que nós temos. Então, quando nós agradecemos aquilo que nós temos, nós merecemos que é seu filho, se você dá um presente para o seu filho, dá lá um presente lá, dá um, dá um, não sei o que tem na moda, um videogame aí, ele está pedindo um mais, mais aí. Você dá um inferior. Se ele agradecer você, você não vai dar o melhorzinho quando você tiver condições? Isso acontece conosco, nosso pai celestial. Nós murmuramos muito, ah, queria aquilo, e se seu filho fala, ah, eu queria aquele outro, não esse pai, começa a bater o pé, que você fala, também não vai ganhar mais nenhum, nem outro. Não é assim? Não é, não é? Nosso pai celestial é mais ou menos assim, queridos, ele gosta de dar, não vai falar que não vai receber, mas, agradecer aquilo que nós temos, aquilo que ele nos deu. Tudo aquilo que nós temos, que nós somos, é dele, pertence a ele. Então, quando nós começarmos a agradecer, ter graça, dar graça a Deus por aquilo, as coisas vão mudar. Nós sabemos que, quando nós estamos com a dor de cabeça, nós estamos com o resto do corpo normal. Você imagine, tem pessoas, o corpo humano é fabuloso, né? quando Deus faz, é tremendo. Mas, quando você vê as pessoas no hospital, que nada funciona, olho está parado, o nariz não respira, está com o aparelho, está tudo travado. E, muitas vezes, ele agradece a Deus, eu falo, meu Deus do céu, a pessoa agradecer a Deus, nada funciona nesse cara, e eu aqui, não consigo agradecer a Deus? Você entende como é que funciona? Nós estamos vivos, nós estamos de pé, muitas vezes, nós temos uma dorzinha, isso é normal. Depois da queda do homem, se nós tivermos 100%, tem alguma coisa errada. Tudo bem? Depois que entrou o pecado, existe esses porém. Dificilmente, nós estamos 100%. Depois, passou do 40%, é mais difícil ainda, amém? E de 50%, é mais complicado ainda, não cheguei no 60%, mas passou do 50%, se nós estivermos perfeito para nós agradecer a Deus, nós vamos agradecer a Deus nunca, nunca nós vamos pensar em agradecer a Deus. você concorda? Então, está com uma dor de cabeça? Dá glória a Deus para o resto do corpo que está perfeito. Está com uma dorzinha de gota, não é, Wanderlei? Agradeça a Deus porque Ele deu dinheiro para você comer. A dor da gota é por causa disso, porque você comeu aquilo que não podia. Amém? Então, é isso que nós temos que entender. É agradecer a Deus. Esse negócio de dar graça, esse princípio de dar graça por aquilo que nós temos, vamos entender aqui o que João quer ensinar para nós, tá? Ó, então, Jesus deu graça, não olhou a grandeza da necessidade, não olhou a pequenez da provisão, Jesus olhou para o Pai e disse, graças te dou, Pai. Por quê? Cinco pães e dois peixinhos. Vamos entender aqui, ó, no mesmo capítulo 6 de João, no 23, no verso 23, olha só como interessante, sabe, é nós agradecermos a Deus. João 6, 23, diz assim, tá entre aspas ainda, ó, contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberídes, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado... Você entendeu? Se o Senhor não desse graça, não ia acontecer esse milagre. Você percebeu que a maioria dos nossos milagres não acontece porque nós não damos graça? Nós agradecemos a Deus? O que Deus falou? Fala, fala para o Espírito Santo escrever essa, né, na palavra no 23 aí, que eles receberam os milagres porque Jesus deu graças. Então, igreja, entenda, seja grato a Deus. Por pouco que você tenha, seja grato a Deus. Por calor que você está tendo, mas você tem pelo menos no ar-condicionado, está em um alemazinho, está muito calor, mas dê graças a Deus. Na sua casa, está ruim? Dê graças a Deus se tem uma casa. Se seu marido, sua esposa está brigando com você, dê graças a Deus porque Deus deu para você um marido, uma esposa para você. Agradeça a Deus. Tem motivo de dar graças todos os dias. Se está comendo um arroz com um misochi, dê graças a Deus porque tem arroz e misochi. Tem gente que não tem nada. Amém? Não, queria pegar uma picanha, queria pegar uma feijoada, uma lasanha. Se tiver condições, ótimo, mas dê graça naquilo que você vai ter mais. Se nós não tivermos isso no nosso coração, agradecer a Deus por aquilo que Deus nos deu, Deus não vai acrescentar mais nada. Pode ter certeza disso. Então é isso que o versículo está falando. Contudo, no 23, outros barquinhos tinham chegado em Tiberídez, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Então o pai ficou tão alegre com isso que ele fez com que o Espírito Santo escrevesse, o milagre aconteceu depois que o Senhor Jesus deu graças. Entenda, nós olhamos sempre a nossa oração na expectativa de homem. Aquilo que está na alma. Tanto Felipe como André olharam aquilo que estava na alma dele. Jesus falou aquilo que estava no Espírito dele. Então, a atitude de dar graças é uma atitude espiritual que Deus vai acrescentar para você. Senhor, obrigado, eu sei que é pouco, mas foi o Senhor que me deu, eu aceito de bom grado. Porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Isso vai mudar. Estou ganhando milão a hora, né? Ai, Senhor, milão a hora, deve ser dos inimigos, não é possível dar um salário tão baixo. Começa a agradecer a Deus. Que você vai ver que logo, logo vai estar subindo, vai estar dobrando esse salário. Começa a dar graças. Tenha o coração grato a Deus pelo pouco que você tem. Porque, quando nós temos muito, nós não valorizamos. Quantas e quantas vezes eu ouço Deus falar comigo, Espírito Santo falar comigo, Sérgio, eu sei, se eu der a isso, você sai dos meus caminhos. queridos, nós temos pensamento mais alto, não é assim? Tem coisas que não é para nós. Porque sabe que nós perdemos. É igual nós querendo dar um carro para um filho que não tem carteira de habilitação. O que vai acontecer? Vai se perder, vai morrer, vai dar perca. Então, muitas vezes, Deus não dá muitas coisas para nós, porque Ele sabe que com aquilo vai causar muito dano para nós. Amém? Então, vamos entender no Espírito é ter graça. Dar graça por aquilo que nós somos. Pela igreja que nós temos, pela esposa, pela família que nós temos. Quantos e quantos não falaram, poxa, eu queria estar nascendo naquela família da Inglaterra, morar no palácio. Coitados. Tão pobrezinhos, não é? Nós temos a melhor parte que é estar com Jesus. Pode ter certeza, se eu não estivesse no estado de Hiroshima, naquela situação que eu vim para cá, não tinha encontrado Jesus Cristo. Então, muitas vezes, Deus nos coloca em certos lugares para saber que Ele é Deus. É ter graça, dar graça. Ah, Hiroshima é tão inaká, né? Tão inaká, né? Ah, não é? Mas Deus sabe de todas as coisas, então por isso que Ele colocou nós aqui. Tenha o coração grato a Deus. Porque Ele vai usar quem? em Hiroshima? Você. Amém? Para usar quem? Você. Mas, primeiro de tudo, dar graça por aquilo que você tem. Não olha para os outros, olha para você e Deus. O que eu tenho, é isso. Obrigado, Pai. Nós sabemos que vem o Senhor. O pouco que nós temos se torna muito na mão de Jesus Cristo. Amém? Então vamos entender. Felipe olhou na alma. André olhou na alma. Jesus olhou no Espírito. Isso que nós temos que entender. Amém? Em Marcos 6, 41. É a mesma passagem da multiplicação dos pães, mas está em Marcos 6, 41. E tomando ele, os cinco pães e os dois peixes levantou aos céus, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pudessem diante deles e repartiu os dois peixinhos por todos. Então, deu aos seus discípulos. Vamos entender. Ele distribuiu aos seus discípulos. Então, esse distribuiu está no tempo indefinido. Ou seja, Jesus continua distribuindo. Como que é? Jesus continua repartindo. Jesus continua distribuindo. Então, nós temos esse coração. Jesus continua distribuindo. Jesus continua repartindo. Não é que ele parou, ele continua. Agora, o milagre depende de como nós recebemos. Amém? Vamos entender. Quando nós estamos no lado de Jesus, não existe fogo consumidor. existe fogo consumidor tanto para o lado de quem está para o lado de Deus e quem está longe de Deus. Tudo bem? Quando veio o fogo do Espírito, em Atos, o que aconteceu? Os discípulos ficaram alegres porque foram cheios do Espírito. Esse mesmo Espírito, quando veio para Anani, Safira, veio e os... é o mesmo Espírito. Depende de que lado você está. Amém? É para você pensar um pouquinho, tá? Está muito mastigadinho para vocês. Esse é para vocês pensar um pouquinho. É o mesmo Espírito. Tá? Então, aquele anjo da morte, ele veio e destruiu aqueles que não tinham a marca do sangue. Matou os primogênitos. Já para a casa do povo hebreu, foi testa, foi alegria porque o sangue passado na verte, o anjo não passou lá. Eles ficaram todos alegres porque sabiam que ia ser liberto do Egito. tudo bem? Então, depende de que lado nós estamos. André e Felipe não estava do lado de Deus naquele momento, não estava pensando com os olhos de Jesus, com o coração de Jesus. Jesus. Jesus já estava pensando na grandeza do Pai. Agradeceu para aquele pouco que tinha. E pode ter certeza, Jesus sempre está querendo nos dar, querendo nos abençoar. certeza absoluta, sempre ele quer nos abençoar. Ele nunca está pensando em fazer o mal para nós, ele sempre quer nos abençoar. Tudo bem? E para nós terminarmos, João 6,11 diz assim, Jesus tomou os pães e havendo dado graça repartiu aos discípulos e os discípulos pelo que estava sentados igualmente também os peixes quando eles, quanto eles queriam. como que é depois da vírgula aqui do peixe? Igualmente também os peixes quanto eles queriam. E não quanto Deus dava. Quanto eles queriam. Quanto você quer de Jesus? Está bom para vocês assim? Quanto eles queriam. Então a vontade de Deus é para quanto eles queriam. Os discípulos voltaram e pegavam quanto eles queriam. Quanto você quer de Jesus para você? Ele está dando quanto você quer. Não aquilo que ele quer dar para você. Quanto você eu buscar, quanto você eu quer. Fremendo, não é? Quanto você quer de Jesus? Hoje nós vamos cear. então, quanto você quer de Deus no momento já foi feito. Jesus já morreu por mim e por você. o cálice simboliza o sangue de Jesus que foi derramado para perdoar os nossos pecados. O pão simboliza o corpo de Jesus que foi moído, dilacerado para nós curarmos as nossas chagas, as nossas feridas. é um simbolismo. Mas quanto nós queremos de Jesus? Ele está à nossa disposição. como Jesus falou que há uma nova aliança no sangue dele, se é nova, então vamos entender aqui. Antes, para nós chegarmos a Deus, nós tínhamos que ir ao sacerdote. O sacerdote, o sumo sacerdote entrar no santo do santo, atravessar aquela cortina uma vez por ano para oferecer sacrifício, para interceder pelo povo. Na nova aliança, depois que Jesus Cristo veio, o que acontece? O véu se rasgou. Nós temos o livre acesso a Deus. E ele está sempre falando para mim e para você. Você é querido, você é minha filha, você é meu filho. Não é isso que ele está falando para mim e para você? Eu derramei, eu te amo, por isso que eu derramei o sangue por você. Deus nos ama tanto que entregou seu filho Jesus para morrer por mim e por você. você vê o quanto você é precioso para Jesus. A ponto de ele derramar tanto sangue, todo o seu sangue na cruz do Calvário. No evangelho de João diz que quando o soldado furou a lateral de Jesus, o baço de Jesus, saiu o quê? Água e sangue, porque não tinha mais sangue. Então, todo o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Por quê? Ele nos ama. Então, através desse sangue, nós temos a remissão dos nossos pecados. Não há mais nenhuma acusação contra nós, porque Jesus já pagou. O poder da enfermidade, quando Adão e Eva pecaram, quando caíram, o que aconteceu? Veio a enfermidade para o ser humano. Mas a partir do momento que Jesus, naquela via dolorosa, quando ele foi espancado, foi chicoteado, então aquela carne foi lacerada, foi arrancando os pedaços de Jesus. Mas aquilo está a nossa cura do nosso corpo. Então, o que você quer de Jesus? Nós temos ele como nosso Salvador e nosso Senhor. Então, é nós tomarmos posse daquilo que Jesus fez por nós. Então, eu quero ler um texto que está em Lucas. Lucas 22. vai falar sobre a última ceia, mas essa ceia, essa última páscoa se torna em ceia, não é? Lucas 22, a partir do 14. Evangelho de Lucas, capítulo 26, a partir do 14, diz assim, E chegada a hora, pôs-se à mesa e com eles os doze apóstolos e disse-lhe, Desejei muito comer convosco essa páscoa antes que padeça, porque eu vos digo que não comerei até que se cumpra o reino de Deus. E tomando cálice, havendo dado graça, disse, Tomai-o e repartiu-o entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, Este é meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois tomou o cálice da ceia, dizendo, Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Mas, eis que na mão aqui vai falar do traidor, está comigo na mesa que estava falando sobre Judas. Então, é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Nós temos aliança no sangue de Jesus. Então, nós estamos relembrando aquilo que Jesus fez por nós. Mas, ao mesmo tempo, ao nós tomarmos, vamos crer que Jesus já levou todos os nossos pecados, é o fato consumado. E se você estiver enfermo, coma do pão e seja curado em nome de Jesus. Isaías 53 fala sobre isso daí. Então, já dê graças por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Tenha um coração grato por aquilo que Jesus, Deus, já providenciou por nós. então, primeiro de tudo, ter gratidão por aquilo que Deus já providenciou para nós e pelo que Jesus fez por nós. Que é um privilégio de poucos. No meio de multidões, poucas pessoas têm o privilégio de sear, de falar, Senhor, eu tenho uma nova aliança com o Senhor. Eu sei que eu sou salvo porque o Senhor fez tudo. Isso é graça, eu não mereço. O que é graça? Eu não mereço, mas preciso. O que é graça? Eu não mereço nada, mas eu preciso. Então, Deus me deu. Deus me deu a salvação. Isso que nós temos que ter no nosso coração. Amém? Então, a nova aliança no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. Amém?